Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Salve, salve, São Gonçalo, não é meio de SP, o que vocês querem ver? Salve, salve, São Gonçalo, não é meio de SP, o que vocês querem ver? Então vou dar uma porra pra na sua cara, porque dá pra ver que cê não rimar nada E aí, gordinho, cê tá ligado? Se retira do meu caminho Meio de SP se acostuma, fala a sensação de curtir um baile com o guarda-chuva Mas vai dar uma vez, o que que ia acontecer? Só que eu só mando a chuva, te tiro pro dinheiro de Alves Com certeza eu paro sua fala, que guarda-chuva não protege de chuva de bola Aê, presta atenção e cala sua boca e mantenha a educação Só que lá é guarda-chuva, tudo tá de marola, melhor tomar cuidado que isso aqui é RJ Por seu bater bala, e eu tô tranquilão, só que eu assisti no YouTube, geral eu sei que até vacilão Eu sou um vacilão, ao contrário de você eu tenho disposição Hoje você perdeu sua vez, eu vim pro seu estado pra jogar o que cê não fez Mas eu fiz demais, não sabia minha história, sinceramente não, eu mando na minha bora Eu vou pra esse que também, arrimando uma estreia Hoje eu ganho o pé, que amanhã eu ganho ao pé É isso mesmo camarada, e por enquanto eu tô fazendo história na sua quebrada Seu freio, enquanto a sua cara tá quebrada, dá o meio Realmente não é bom, não é bom, não é moral sem mancada Mas sua história é de lápis, eu apago com a borracha Puta coisa mano, não é moral, instrumental Bateu de frente, mas já tá passando bom Tá ligado então? Cê tá que o mãe tá mostrando a disposição Cê quer apagar a minha história com a borracha? Vai favor, tá parecendo os governadores Porra mano, nada a ver o que você falou, sinceramente Tá ligado que a tela aqui de tudo Vai tentar bater de frente, na moral, sagacidade Vai bater de frente, papo de politicagem Primeiro round, barulho para quem gostou mais a rima do MC Show Marulho para muita treta Marulho para muita treta Marulho show Marulho show Eu sou a história que você termina quando escuta Tá ligado, manda minha rima, é bicho papão E tô pegando a visão, sinceramente, é o que eu falo Barulho tá dando que nós país somos a sal Barulho é muito sério na parada Pois história que não é quebrada Até agora não tem nada Você é um bicho papão, demorou, camarada É sem ladainha Sumi nessa porra Porque essa história, só suta que nem assim Ae Sou adulto, meu parceiro Cê tá ligado, faz favor Que bicho papão é história de pescador História de pescador Agora eu entendi porque te assustou Barulho é sério, né mano? Se liga no papo que eu faço É hoje uma camoa Realmente, minha história é pra assustar a criancinha Barulho é muito sério, a namorada tem as pronto Sendo você é muito feio Você deve cobrar na rua para assustar os outros Ah, com certeza Tá ligado? Esse é o critério Ao contrário de você Que os caras te pagam pra assustar a sobração lá no cemitério Filha da puta Vai tomar no cú e mantém sua conduta Caralho, tudo que é assustar a sobração Barulho é sério, você é moleque Fimo com a morte, hoje o gato da morte Vem comigo, é pirimeg Barulho é doido, minha mano se liga no palco E o que aconteceu? Eu assusto no cemitério a sobração Eu falei, essa é a história do dia que tu morreu Ah, pode crer Olha só isso aí Qual dia que eu morri? Não lembro, porque eu ainda estou aqui Aê Seu arrompado, seu retardado Cola lá no meu estado Enquanto eu colo no santo, você nunca vai apagar meu legado Tá ligado, porra Barulho pela pera do toque Barulho para quem gosta mais da rima do show Barulho, muita treta Barulho, muita treta Barulho, show Mão para o alto e barulho para o show Mão para o alto e barulho, muita treta Mão para o alto e barulho, muita treta Para a próxima fase Mão para o alto e barulho, muita treta Obrigado.